Felicia Não consigo te olhar nos olhos Mas tudo que eu quero É dizer o quanto preciso de você A timidez que eu transbordo Esconde algo sincero Que o medo me impede de viver Senhorita, insegurança, me chame assim Tá difícil ver a entrega pra amor forte, é assim Mas um dia encontro um jeito de transmitir Para aquilo que tá preso dentro do coração Quero sair por aí de mãos dadas Com você na madrugada E te chamando de meu amor Se tantas vezes estive calada Vai tentar vivergonhada pensando em nós de baixo de um cobertor Eu preciso abrir meu coração Mas só de te olhar já Me sinto com falta de ar Saiba que a timidez é uma prisão Que me faz ter um jeito da nariz amar Eu preciso abrir meu coração Mas só de te olhar já Me sinto com falta de ar Saiba que a timidez é uma prisão Que me faz ter um jeito da nariz amar Not you, not you, not you, me, senpai Dê uma chance pra eu te mostrar Meu carinho, chego de mim sim E prometo que não vim pra te soltar Not you, not you, me, senpai O que eu preciso te colocar Num patinho de desepriminho E com sinceridade de amar Quero sair por aí de mãos dadas Com você na madrugada E te chamando de meu amor Se tantas vezes estive calada Vai tentar vivergonhada pensando em nós de baixo de um cobertor Preciso abrir meu coração Mas só de te olhar já Me sinto com falta de ar Saiba que a timidez é uma prisão Que me faz ter um jeito da nariz amar Eu preciso abrir meu coração Mas só de te olhar já Me sinto com falta de ar Saiba que a timidez é uma prisão Que me faz ter um jeito da nariz amar Já faz tempo que eu te quero Em silêncio eu espero Poder provar do teu beijo e mais nada Você me tirou do sério E quer saber meu mistério Sou uma dona É apaixonada Preciso abrir meu coração Mas só de te olhar já Me sinto com falta de ar Saiba que a timidez é uma prisão Que me faz ter um jeito da nariz amar Eu preciso abrir meu coração Mas só de te olhar já Me sinto com falta de ar Saiba que a timidez é uma prisão Que me faz ter um jeito da nariz amar